Hoje eu recebo um convidado que se define como um apaixonado por número e boas ideias. Natural de São Paulo, ele construiu uma carreira de sucesso em grandes marcas, entre elas Novartis, Procter & Gamble, Ferreiro e desde 2014 ele ajuda a construir a marca McDonald's no coração dos brasileiros, como Chief Marketing Officer, o CMO e Vice-Presidente da marca. Sobretudo, ele é um grande responsável e esteve à frente em ações como a doação do nome Mac nos restaurantes da rede. Além desse currículo brilhante, ele também é autor do best-seller De Propósito e colunista da Forbes, UOL, Meio Mensagem e o MIT Tech Review. João Branco, seja muito bem-vindo! Grande, Ricardo! Muito legal estar aqui com você hoje. Vou avisar aqui o pessoal do Mac, eu estou aqui na page, mas estou fazendo uma entrevista, mas não é esse tipo de entrevista que vocês estão pensando, hein? É só um bate-papo aqui, prazer estar aqui. Muito bom! E, João, pra começar aqui, o que você sonhava ser quando criança? Você já queria ser um executivo? Eu não sonhava com nada disso, né? Sonhar em ser executivo. Imagina, quando eu era criança eu ficava sonhando em ser um jogador de alguma coisa ou ficar fazendo alguma coisa muito criativa. Eu gostava muito de artes, eu gostava de esportes. Eu queria era ter uma vida tranquila, acho que era isso que eu queria quando eu era criança. Hoje em dia a criançada quer ser youtuber, hoje em dia a criançada quer ser influenciadora. Na minha época não existia nada disso, né? A gente só tinha a diversão pra ter no dia a dia de uma infância de quem estudava. E você começou a sua carreira como analista de financeiro. E aí você atuou por quase quatro anos na área financeira. Como é que aconteceu essa mudança pra marketing? Foi falta de interesse em finanças ou excesso de vocação pra marketing? Olha, eu comecei em finanças por escolha. Escolha das empresas que me contrataram. Eu queria trabalhar em marketing desde o começo, mas quando eu tava na faculdade ainda era mais difícil conseguir um estágio numa empresa super legal em marketing. Então o que eu fiz foi priorizar começar logo. Então eu comecei logo no segundo ano da faculdade a trabalhar. E a primeira empresa que me abriu as portas, eu sou muito agradecido a ela, foi a Novartis na área financeira. Eu também gosto de números, na verdade a área de exatas talvez seja a minha maior fortaleza. Então eu decidi começar pra aprender. Eu acho que a gente entra na faculdade de administração, que é uma faculdade que abre muito leque. Ainda que eu tivesse uma afinidade grande com os temas de publicidade, eu queria era conhecer, aprender, queria começar a ganhar um salarinho, queria começar a ter uma vida mais independente. E aí fui e acabei ficando quatro anos, justo porque fui crescendo, fui me desenvolvendo. E aí não queria começar de novo como estagiário em marketing. E esperei até chegar a hora certa que uma outra empresa corajosa escolheu me dar uma oportunidade em marketing que foi a P&G. E aí quando você olha empresas como uma P&G, uma Ferreiro, onde você tem passagens muito sólidas, como que elas te prepararam pra uma carreira depois em varejo no Mac? Puxa, quantidade de gente, alto impacto. Olha, eu acho que cada experiência vai deixando o nosso repertório mais amplo e mais preparado pra algo diferente. É muito legal quando você tem uma experiência muito diferente numa segunda empresa, numa segunda área, num segundo momento, né? Então eu já trabalhei numa empresa suíça, farmacêutica, na área de finanças. Depois eu trabalhei numa empresa americana, de bens de consumo, na área de marketing local, com produtos que são mais de uma compra, assim, por necessidade. Depois eu fui pra uma empresa italiana, familiar, que trabalha com produtos de indulgência, de impulso, de uma escala muito menor, que tava crescendo muito no Brasil. E aí veio o convite do Mac, que é uma marca americana, mas eu trabalho no Arcos Dourados, que é uma empresa uruguaia, com uma marca que é muito vibrante no Brasil, que tem uma dinâmica de negócio de varejo e de alimento. Então tem algumas similaridades com coisas que eu tinha feito antes, mas tem coisas totalmente diferentes. Mas cada uma das experiências trouxe um mundo novo, que eu tive que aprender, me adaptar, ver se eu me encaixava bem ali, se eu conseguia performar ali. Então eu tive a sorte de passar por lugares bem legais, mas cada um deles, eu diria que os primeiros seis meses, foi bem perrengue, viu? Todos eles, todos eles. Já que a gente tá falando de aprendizado, me conta um pouquinho o que você aprendeu com cada cultura, porque a cultura americana, suíça, italiana, uruguaia também, me conta um pouquinho o que você tirou de cada cultura, na hora que você olha aqui pra tua mala de ferramentas. Cara, é muito legal você ter contato com culturas diferentes, eu acho que isso mostra pra gente que não tem uma forma certa, uma única forma certa de fazer as coisas. Vou dar um exemplo que eu gosto muito de contar. Quando eu saí da P&G e fui pra Ferreiro, a P&G é uma empresa americana super estruturada. Lá a gente tinha metodologia pra tudo, tinha até forma, treinamento de como escrever documentos, a gente usava a mesma linguagem, era o extremo da eficiência da organização e de processos bem planejados. Quando eu fui pra uma empresa italiana, familiar, eu encontrei um ambiente totalmente diferente. Coração no bico da chuteira. Uma empresa que decide muito baseado na intuição, na emoção, e num primeiro momento foi meio chocante. Eu lembro de uma reunião, eu apresentava uma proposta de um plano, e eu tinha um chefe francês na época, muito bacana, o Guillaume, e ele me chamou depois da minha apresentação e falou, João, vou te dar uma dica, italianos não decidem assim, cara. Eles gostam de ver números, de ver pesquisas, gostam muito, mas eles decidem muito mais baseado na emoção. Eu uso um exemplo. Quando a gente, eu morei em Curitiba na época da Ferreira, depois a gente voltou pra São Paulo e a gente tinha um filhinho, hoje a gente tem dois. Naquela época, a gente tava escolhendo aonde a gente ia colocar o nosso filho pra estudar. Como você escolhe a escola do seu filho? Minha esposa, na época, fez, entre aspas, uma pesquisa de mercado. Visitou uma escola, voltou e falou assim, aquela escola tem uma infraestrutura muito legal, ela tem uma ergonomia toda pensada pra crianças, os ambientes são muito bonitos. Aí ela foi numa outra escola, voltou e falou, aquela outra escola tem todo um pensamento da nutrição, olha como é a alimentação, eles plantam a sua própria comida, eles têm toda uma preocupação com esse assunto que é muito legal. Aí foi pra uma outra escola, falou assim, essa daqui segue uma metodologia de ensino super qualificada, os professores, eles têm esse tipo de treinamento, esse tipo de formação, e eles são realmente muito capacitados. Aí ela foi numa última escola e chegou lá, e era uma escola bonita, gostosa, aonde a professora abraçou o nosso filho com um carinho diferente. Pegou ele no colo e falou, que legal te conhecer, eu queria que você viesse estudar aqui. Adivinha em qual escola que ele foi estudar? Então, a gente olhou todos os dados, a gente olhou todas as pesquisas de mercado, a gente olhou todas as informações e a gente queria o melhor pra ele. Mas a gente decidiu muito com o coração. Lá, numa empresa italiana, eu via muito isso. As pessoas decidiam o que fazer com as suas marcas, como se as marcas fossem os seus filhos. Então, quando eu mostrava um plano, eles queriam saber os números, os dados, os riscos, mas eles estavam principalmente vendo se eles se sentiam confortáveis em colocar o seu filho naquela situação. Então, foi interessante aprender isso. E muitas vezes a imagem de um head de marketing é visto apenas pelo lado da criatividade. O que um CMO atual faz no dia a dia? Como o seu tempo é dividido? Me ajuda a decupar aqui o que é, da onde vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. Vamos decupar aqui o CMO. Olha, a minha função é de um responsável de marketing de uma empresa de varejo pro Brasil, pro mercado local. Se você é responsável por marketing pra uma região ou pra um negócio global ou até mesmo pra um negócio mais B2B, business to business, né? Você certamente vai ter um dia diferente do meu. Mas o meu, ele se divide basicamente em três tipos de tarefas. Eu gasto um terço do meu dia pensando em como vender mais amanhã, um terço do meu dia pensando em como vender mais daqui a um ano, passa por ter uma marca muito forte, então como construir a marca. E um terço do meu dia é sobre relações, sobre como eu tô com pessoas o tempo todo, construindo alianças, desenvolvendo pessoas, destravando projetos, influenciando positivamente, fazendo com que as pessoas que estão ao nosso redor se engajem nos nossos projetos. Esse é o meu dia a dia. Então, eu não faço só coisa super, ultra, mega estratégica. Eu tenho um monte de problema pra resolver e coisa chata de dia a dia. E eu também não fico só, não posso cair na tentação de fazer só uma rotina de apagar incêndio. E eu também tenho que lembrar o tempo todo de que é um negócio de gente, que eu tenho que estar com pessoas, eu tenho que estar construindo relações, porque é através das pessoas que a gente atinge os nossos resultados. Então, esse é mais ou menos o meu dia. Nossa, e a criatividade, na sua pergunta, onde é que fica? Eu diria que assim, a criatividade mesmo, sabe aqueles momentos de ter estalos, de fazer ideias, de fazer comunicações e campanhas? Ela ocupa aí, no máximo, uns 10% do meu dia, surpreendentemente. Porque, na verdade, a gente tem agências, a gente tem parceiros, a gente tem especialistas, que são muito mais criativos do que eu e que são brifados, são pedidos pra criarem essas coisas. E aí eu participo mais na avaliação, em sugerir, em garantir que a coisa está na direção certa. E na tua experiência, esse processo de criação, as boas ideias, normalmente, é uma inspiração ou um processo estruturado? Olha, esse é um assunto que eu adoro e essa é uma opinião pessoal que eu vou dar. Inclusive, tem um livro sobre isso que eu adoro, que é tão legal que nem parece o livro, que chama Roube como um Artista. Um livro super legal. E eu acredito muito no que ele diz lá, que o processo de criatividade, na verdade, não é um processo de você ter um estalo e ter uma ideia que ninguém jamais teve. É algo completamente único, original, e algo assim que quebra todas as regras. Criatividade é um processo onde você vai conectando pontos. Você vai ligando coisas que você já viu aqui e ali e faz um bolo diferente com ingredientes que você já conhece. Você aplica uma ideia num contexto diferente, você lembra de alguma coisa legal e você aplica aqui. Então, a criatividade, no meu ponto de vista, é muito mais sobre você conseguir recontextualizar coisas que, ao longo do caminho, a gente foi aprendendo e colocando na forma certa para resolver o seu plano de negócio atual. Por isso que é tão importante você ver coisas, você experimentar coisas, você ir para a rua, você conhecer novos mercados, novas técnicas. Cara, a forma como eu mais aprendo marketing, por exemplo, hoje, não é simplesmente olhando o que marcas do meu segmento fazem. Pelo contrário, eu não só olho como marcas de outros segmentos fazem, como coisas que não têm nada a ver com o meu mercado fazem. Então, eu olho como humoristas encantam o seu público, como artistas ganham mais seguidores, como cantoras fazem com que fãs tatuem os seus nomes na sua pele, como que políticos conseguem tocar na moral das pessoas. Então, essas técnicas, elas me ensinam muitas coisas, me ensinam até mais do que o que os meus concorrentes fazem. E aproveitando esse gancho que você está trazendo desse mundo, dessa inspiração, hoje muito se fala da publicidade ser muito mais um diálogo e menos impositivo. Como que você vê essa evolução ou como vai ser esse diálogo daqui para frente? Acredito totalmente nisso. Acho que cada vez mais os consumidores, as consumidoras estão buscando empresas e marcas que falem com elas como se fossem pessoas. Não apenas no sentido de você ter um avatar ou um bonequinho que está ali falando com você, que tem muita marca fazendo isso, mas principalmente pelo tom, pela autenticidade, pela intimidade, pelo relacionamento que você tem com aquela marca. Então, quando você vê pessoas seguindo muito mais artistas, influenciadores e criadores nas redes sociais, essas pessoas têm muito mais seguidores do que marcas, a gente está entendendo que as pessoas preferem falar com pessoas, preferem ter uma relação mais humanizada, preferem conversar. Elas preferem ter uma conversa do que simplesmente receber uma informação. As marcas antigamente viam as suas estratégias de publicidade como simplesmente eu vou falar as minhas qualidades, eu vou informar o meu público, eu vou revelar qual é o meu preço, eu vou dizer o que o meu produto faz. Hoje em dia, a gente caminha para um mundo muito mais onde, peraí, eu vou sentar com você nessa conversa, eu vou mostrar o meu ponto de vista sobre esse assunto que você está conversando. Eu vou dizer como eu te ajudo neste problema que você me contou que você está passando. Eu vou dizer, vou revelar os meus princípios, os meus valores, o meu ponto de vista do mundo num contexto em que eu esteja te entretendo, esteja te divertindo. E não é simplesmente um processo de informação, é mais sobre conversa e menos sobre campanha e acho que a nossa marca tem tentado fazer isso. E um ponto que eu vejo, principalmente em bens de consumo, e aí eu quero explorar a tua experiência nas tuas passagens anteriores, até uma certa disputa entre a área de marketing e a área de vendas. Por que normalmente isso acontece e como lidar com isso melhor? E é até interessante essa pergunta, porque a gente tem um grande amigo em comum que vocês trabalharam juntos, o Guto, que hoje está na Campari, que já foi entrevistado aqui, que foi um grande parceiro. E, puxa, o que acontece efetivamente? Porque entrevistando tanto profissional de marketing e vendas, eu percebo que sempre tem ali uma rusguinha, alguma coisa. Pois é, eu já trabalhei em empresas onde a gente tinha um ambiente um pouco mais dividido. Hoje eu tenho a sorte lá no MEC, não existe a área de vendas, existe a área de marketing, que também é responsável por gerar a demanda e levar o cliente para o restaurante. E existe a área de operação, que toca esses restaurantes com a missão de satisfazer e atender a melhor forma possível esses clientes. Agora, sim, é verdade que eu vejo uma certa competição, como você disse, né? Mas eu acho que isso acontece muito pela falta de os dois lados conseguirem se colocar um no lugar do outro. Então, se o time de vendas não é ele que traz o resultado para a empresa, ninguém mais consegue trazer. Então, é na área de vendas que acontece a geração de top line, de vendas de faturamento de qualquer negócio. E é num grupo que a gente chama de marketing que pensa principalmente no usuário final do produto e que está o tempo todo tentando viabilizar soluções para aquele problema daquele cliente que a gente encontra a perenidade desse negócio, de saber que no ano que vem, daqui a dois anos, três anos, o meu cliente vai continuar satisfeito. Então, se a gente entender que a gente tem metas para vender hoje, mas a gente também quer garantir a sustentabilidade desse negócio para o futuro, acho que as duas partes vão conseguir satisfazer melhor os negócios. Mas esse conflito, se ele for positivo, ele é bom para o negócio. Você tem alguém tentando gerar mais venda hoje e você tem alguém tentando entender o cliente e preencher uma necessidade no futuro. Se esses dois conseguem se entender, eu acho que aí um negócio fica imbatível. Quando você olha o mercado brasileiro e talvez a gente compara ele com mercados de outros países, isso faz com que a área de marketing aqui no Brasil tenha algum foco ou algum desenho diferente do que você nota na maioria? Ou de maneira geral, marketing é marketing em qualquer parte do globo? Eu acho que é muito parecido. Agora, o estilo brasileiro de fazer marketing é interessante porque a gente gosta de socializar. A gente sabe que os nossos clientes gostam de socializar muito mais do que os consumidores de outros países. Então, aqui, alguns meios de comunicação, como as redes sociais, os hábitos de consumo de mídia do brasileiro são diferentes. A gente tem um senso de humor, a gente gosta de um toque emocional nas comunicações, a gente é muito otimista. As pesquisas de mercado no Brasil sempre trazem um resultado mais positivo do que em outros países. Sempre. Vou lançar tal produto, não importa o que seja, vou lançar um copo novo. Qual é a sua intenção de compra? Sempre no Brasil a intenção é mais alta do que qualquer outro país do mundo. A gente gosta de responder, sim, as coisas. A gente fala sempre que as coisas estão baratas e que a gente pode aumentar o preço. A gente aumenta o preço e o consumidor não compra porque ele responde de um jeito e depois ele faz de outro. Então, a gente tem que ser criativo em achar soluções. Isso sem falar que no Brasil e na América Latina a gente tem uma economia muito instável. E isso influencia a forma como o brasileiro decide comprar as coisas também. Então, o profissional de marketing precisa ser muito flexível de saber o que está acontecendo hoje com o seu cliente e trazer uma solução criativa para isso. Então, eu acho que a gente tem um profissional de marketing muito capacitado porque ele é capaz de, nesse dilema todo, achar soluções para fazer os negócios prosperarem. E quando você olha todas as responsabilidades que o marketing tem em uma companhia, de maneira geral, onde as empresas brasileiras mais falham no marketing? Onde você vê mais oportunidade e melhoria aqui? A hora que você olha ali, sai da visão da área, e vai para a visão da floresta olhando todo o mercado? Eu acho que a maior oportunidade que a gente tem é de realmente colocar em prática o discurso de que o cliente está no centro. Eu vejo muita gente falando isso, mas pouca gente fazendo de verdade. Aqui o cliente está efetivamente no centro. A gente faz as coisas porque é o que o cliente quer, porque é o que o cliente precisa. Ainda que não seja exatamente o que ele quer, a gente vai até onde a gente consegue ir. A gente vai viabilizar algo que seja financeiramente atrativo, que seja a gente é capaz de produzir, a gente é capaz de fazer, mas é o cliente que define. É o cliente que define o que é barato, o que é caro. É o cliente que define o que é feio, o que é barato. É o cliente que define o que eu deveria estar lançando e o que eu não deveria estar lançando. Eu acho que essa é a maior oportunidade. E o mundo novo da tecnologia permite a gente levar isso um passo além, de conhecer o cliente um por um. Então, cada um deles, segmentá-los, falar com eles de uma forma mais personalizada. Então, essa é uma habilidade que vai se tornar ainda mais importante para o futuro. E como é que você enxerga esse novo advento da evolução dos influenciadores, talvez chegando até em executivos, empreendedores, representando as suas marcas, levando esse conteúdo? Porque tem uma revolução aí acontecendo, me parece. Eu acredito. Eu acho que tem um novo momento causado pelo crescimento das redes sociais, pela mudança do entretenimento, e que, inclusive, foi acelerado durante a pandemia, de a gente ter contato com gente que a gente não tinha antes. Então, antes, você estava limitado a aprender com pessoas que estavam ao seu alcance. De repente, o seu alcance ficou ilimitado e agora você pode falar com quem você quiser, aprender com quem você quiser, inclusive com quem é muito bom em fazer uma coisa. Antes, por exemplo, se você quisesse fazer um curso de gastronomia, você tinha algumas opções de algumas escolas muito boas. De repente, você ficava sabendo de um ou outro curso, de alguém muito renomado que podia também te ensinar técnicas de gastronomia. Agora, você pode ter contato com uma pessoa que é super especialista em tal tipo de gastronomia que você descobriu pela internet e que está lá disponível para fazer uma conversa um a um com você, te ensinar e ser remunerado por isso. abriu um horizonte gigante de possibilidades. E aí, os interesses que cada um tem, você consegue seguir conteúdos, você consegue falar com essas pessoas, isso deu acesso. E os fornecedores de conteúdo, os criadores, aqueles que estão divulgando as suas ideias, perceberam que tem um grande potencial nisso também. Então, tem cada vez mais gente interessada em comunicar-se com mais pessoas, contar as suas ideias, publicar textos, publicar livros, né? E assim vai. E isso tem crescido muito. Eu vejo, sim, uma revolução para os dois lados. Eu acho que a forma como a gente aprende as coisas vai mudar radicalmente nos próximos anos. A forma como a gente tem acesso a boas práticas vai mudar muito. Eu vou conseguir aprender direto de você como fazer uma boa entrevista. Coisas que eu não podia fazer antes. Alguém vai poder aprender direto comigo como fazer uma campanha de marketing legal. ou ter uma dica para o seu negócio. Coisas que não existiam no passado. E todo mundo percebendo isso. Então, eu estou seguindo mais pessoas. Também estou conseguindo mais seguidores. Eu acho que é um mundo mais de troca. E, João, você escreveu um livro, né? Já é um best-seller, que não é sobre o Mac, não é sobre o marketing. Como é que foi a construção desse best-seller aí, o de propósito? Muito bom. Eu acho que nesse contexto que a gente falou, de uma multiplicação de pessoas compartilhando as suas ideias nas redes, cada um de nós tem a oportunidade de usar um megafone que é colocado na nossa boca. A internet está fazendo isso. Ela deixa um microfone, um megafone disponível para cada um de nós. Você pode usar isso da melhor forma. Eu brinco assim, vamos fazer de conta que o Instagram decidiu te dar uma chance, um presente, você vê um presente. Dos mais de 100 milhões de usuários do Instagram no Brasil, agora vão ter acesso a um post seu. Vamos dizer que o Instagram te deu a chance de fazer um post que todo mundo que usa o Instagram no Brasil vai ver. Sobre o que você postaria. Essa chance que a gente tem de usar esse megafone, ela é sobre isso. A gente tem que entender para que a gente vai usar. Será que eu vou contar uma piada? Será que eu vou fazer um post sobre a minha família? Será que eu vou tentar vender alguma coisa? Será que eu vou tentar deixar um conselho? Será que eu vou fazer uma propaganda? Será que eu vou fazer o quê? E quando a gente usa essa oportunidade que a gente tem de compartilhar o que a gente sabe para os outros, se a gente souber fazer isso de uma forma estruturada, a gente consegue realmente causar um impacto. A gente tem essa oportunidade. E eu tive a oportunidade de poder escrever um livro e decidi escrever, não sobre Mac, nem sobre Batatinha, nem sobre como fazer campanhas para vender mais. Não porque eu não goste de falar disso, porque eu adoro falar disso tudo, mas porque eu vi nessa oportunidade deste megafone de falar sobre algo que vai ainda mais profundo. Como um executivo de uma grande empresa, eu vejo muita gente, muita gente que me procura para conversar, que trabalham nos seus próprios negócios, em outras empresas, estão até desempregadas e que têm dilemas sobre a sua relação com o seu trabalho. E que procuram em alguém que chegou numa posição que essas pessoas, de repente, acham legal, qual é a fórmula, como fazer, o que eu tenho que fazer para chegar lá. E eu vejo que nas conversas, no fundo, no fundo, talvez as pessoas nem seja isso que elas estejam buscando. Não é que ela quer uma posição, um cargo, um título, ela tem toda uma questão para trabalhar na sua relação com o seu trabalho e eu acho que eu tinha a oportunidade de falar sobre isso, que é um assunto que me toca muito e é o que eu mais acho que eu poderia contribuir para as pessoas e é algo que eu não vejo ninguém fazendo também, pelo menos não da forma que eu fiz. Então eu quis escrever sobre propósito no trabalho, como a gente pode mudar a nossa relação com a nossa atividade comercial, a nossa profissão para colocar um significado maior, um sentido naquilo que a gente faz no tempo que a gente gasta trabalhando, que é mais da metade do nosso tempo acordado. Então é muita coisa aí que iria causar esse impacto. E João, que provocação a gente pode deixar para as pessoas que estão nos escutando, que muitas vezes pode falar assim, puxa, mas propósito é um negócio super bacana, eu me identifico, mas sabe o que acontece? Na minha empresa é diferente, no meu setor é diferente, é porque é muito tradicional, como que a gente provoca? Porque toda mudança ela vem justamente para chacoalhar esse status quo. Verdade, olha, nenhum emprego está longe de ter um propósito. No meu ponto de vista, qualquer trabalho, se você faz um trabalho que é um serviço para as pessoas, se você trabalha em uma indústria, se você trabalha em um comércio, se você é autônomo, não importa, todos os trabalhos são úteis, a gente precisa do trabalho das pessoas. Se você reparar, nesse lugar que a gente está aqui, milhares de pessoas precisaram trabalhar para a gente estar aqui neste momento fazendo o que a gente está fazendo. Alguém precisou ligar esse microfone, alguém precisou produzir essa água, alguém precisou lavar esse copo, alguém precisou instalar esse ar-condicionado, alguém está precisando editar o som aqui do que a gente está fazendo, alguém precisou cuidar da sua saúde, alguém precisou cortar o meu cabelo, alguém precisou te ajudar a estar bem vestido aqui hoje. Tudo isso é trabalho de gente e você pode ver o seu trabalho com esse olhar. Puxa, aquilo que eu estou fazendo está sendo muito útil para alguém. Eu vendo hambúrguer de batatinha, alguém pode achar que esse é o meu trabalho, mas não é. O que eu estou fazendo, na verdade, é ajudar famílias, pessoas a terem um momento feliz no seu dia comendo algo que ela gosta muito num lugar que vai deixar uma memorazinha no seu coração e todo mundo tem uma memória de ter ido no Mac um dia, como isso é legal, desde a nossa infância. Tem gente que faz coisas que são ainda mais, diria, essenciais ou cruciais para a vida. Tem gente que faz coisas que são mais supérfluas, mas todas elas são úteis. A gente precisa de uma vida que seja saudável, econômica, prática e bonita também. A gente precisa de momentos felizes, a gente precisa de locomoção, a gente precisa de saúde, a gente precisa de tudo isso. Então, não importa com o que você trabalhe, você pode enxergar a sua atividade como a forma de você ser útil para os outros. E talvez não exista uma forma mais prática de você amar as outras pessoas do que você ser útil para elas, fazendo o seu trabalho da melhor forma que você puder. E, poxa, te escutando aqui, eu vejo que um grande desafio muitas vezes é como é que a gente sai do automático, porque o automático tira toda essa visão da gente ver qual é a utilidade, o que a gente está construindo. e ao longo da sua carreira, como que você fez para sair do automático, de não cair talvez nessa armadilha, de esquecer tudo que está por trás que você acabou de explicar? Concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que essa visão de que a gente acaba com o tempo tendo uma vida meio que de zumbi trabalhador, de abelha na colmeia ou de piloto automático no trabalho, é muito normal num contexto em que a gente vê todo mundo trabalhando, recebe pressões de que a gente tem que conquistar e a gente tem contas para pagar e a gente tem que fazer as coisas, então vamos trabalhar e a gente acaba indo, indo, indo numa onda de uma rotina onde você acorda cedo, você sai para trabalhar, chega lá, você responde e-mails, atende telefonemas, atende ordens, você carrega caixa, aperta parafuso, faz o que for, para para almoçar, volta, faz tudo de novo, chega, sete, oito, nove horas da noite e retorna para a sua casa, tem um pouquinho de tempo livre, que é só um pouquinho, que aí você usa para ir fazer um supermercado, assistir alguma coisa, ficar um pouquinho com a família, jantar, tomar banho e vai dormir e no dia seguinte começa tudo de novo. Um dia cai essa ficha. No meu caso, demorou... Parece aquele filme O Feitiço do Tempo, do Bill Murray. É verdade, vários filmes mostram textos assim, tem aquele filme Vida de Abelha também, que mostra muito bem isso, e no fundo, um dia essa ficha cai, de que, puxa, mas eu estou gastando muitas horas da minha vida, do meu dia, fazendo algo só no automático. E aí, tem gente que tenta resolver isso fazendo algo nas horas vagas que tenha um significado maior. Tem gente que tenta resolver isso apostando na Mega Sena. Tem gente que tenta resolver isso querendo se aposentar cedo para aí sim fazer algo que gosta. só que a maioria de nós trabalha porque precisa e vai ter que fazer isso a maior parte do seu tempo na sua vida. Então, será que não existe uma outra solução? É isso que o livro propõe, é tentar fazer nas horas pagas aquilo que a maior parte das pessoas tenta fazer nas horas vagas, tentando encontrar o sentido maior naquilo que você faz. E eu acho que é possível. Se a gente mudar a intenção com que a gente trabalha, você não precisa mudar de emprego, mas você vai mudar o seu trabalho. se você mudar você, a forma como você enxerga o que você está fazendo, você consegue dar um sentido maior no que você faz. Gente, todo mundo que está nos escutando aqui já percebeu, o livro do João é fundamental para os dias de hoje. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, todo mundo que talvez está passando por um momento de reflexão ou principalmente alguém que é melhor consertar o telhado enquanto está sol para a gente não ter que esperar chover também, esse livro é fundamental. E João, a hora que você pensa sobre o processo de construção do livro, o que você trouxe do teu conhecimento de marketing que você conseguiu implementar na construção do livro, seja da concepção, de escrever ou mesmo de lançar, e o que foi um bicho novo que você falou assim, puxa, foi uma oportunidade de aprender inclusive numa nova dinâmica que não era aí a tua caixinha de ferramentas. Boa. Olha, fazer um livro, no fim, é você contar uma história, é você compartilhar um conteúdo extenso com pessoas. Eu diria que tem muito de marketing que pode ser usado para qualquer pessoa que quer escrever um livro, como por exemplo, pensar quem será o seu leitor ou a sua leitora, o que essa pessoa está passando, o que ela está precisando, como você ajuda essa pessoa. Que no fundo, todo profissional de marketing faz isso, quem vende chinelo está lá pensando o que o meu cliente precisa, qual é o tipo de necessidade a minha cliente tem, como eu vou satisfazer através de um chinelo. Quem quer colocar um livro no mercado, também. A capa, a história, o nome dos títulos de cada capítulo, tudo isso tem um pouquinho de marketing ali por trás, então esse princípio marqueteiro ajudou. Agora, o que eu aprendi nisso? Normalmente, um profissional de publicidade está acostumado a tentar convencer clientes através de mensagens curtas. Um vídeo de 30 segundos, uma mensagem de um minuto, às vezes até um daqueles videozinhos de entrada de 8 segundos. A gente é muito treinado a vida inteira a comunicar a sua principal mensagem de uma maneira muito concisa, né? Um cartaz, um outdoor, um relógio de rua. Como você resume as suas principais qualidades em três palavras. A gente faz isso muito bem. Agora, quando alguém te fala não, 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 você pode escrever 300 páginas. Fala tudo. a história completa. Aí é diferente. Aí, obviamente, o pessoal da Editora Gente, que ajudou no livro, foi muito capaz em me ajudar a montar um roteiro, né? Eles sabiam as ideias que eu queria compartilhar, a diferença que eu queria causar nas pessoas, mas existe técnica também aí por trás de como você faz isso. E falando em ideias que você gostaria de compartilhar, em algum momento você se viu excedendo o limite de trabalho ou como é que você chegou a essa conclusão de equilíbrio até pra escrever o livro? Olha, muitas vezes, né? Eu me peguei varando noites, trabalhando, fazendo coisas no final de semana, muitas e muitas vezes. Quem nunca precisou fazer isso? Hoje eu tenho, eu diria, uma boa relação de equilíbrio, vida-trabalho, mas ao longo desses mais de 25 anos que eu tenho trabalhado, já aconteceu isso muitas vezes. Agora, existem fases na vida, né? Eu acho que o equilíbrio ele é muito pessoal. Quando eu não tinha filhos, por exemplo, eu me importava muito menos de varanoites trabalhando. Mas com filhos pequenos, com filho recém-nascido, por exemplo, isso se torna muito difícil. Quando você está... Aliás, recém-nascido você não quer perder qualquer oportunidade que você tem pra dormir, né? Se você tiver essa oportunidade não pode desperdiçar. Verdade, totalmente. Quando você está numa época do ano, você está fechando aquele, sei lá, super planejamento do ano seguinte, você sabe que você vai precisar acumular um pouco mais as horas e aquilo vai passar e tudo bem. Agora, o problema é quando você fica cronicamente desbalanceado num nível que você está vendo que está afetando a sua vida. Está afetando a sua família, está afetando a sua felicidade, está afetando o seu bem-estar, está afetando a sua saúde. Aí você tem que parar tudo e realmente revisitar como é que está a sua rotina, né? Onde estão as suas prioridades, como é que você está conseguindo ser eficiente com as suas horas, se você está no lugar certo, se você está num lugar onde você consegue colocar em prática aquilo que você faz bem de uma forma bem feita. E aí esses questionamentos ajudam qualquer um a sair dessa situação. E é nesse momento que eu vejo que eu chamo que muitas pessoas infelizmente caem no doping corporativo, né? O que é o doping corporativo? Cafeína, o energético, o cigarro, o álcool, o remédio para a ansiedade, o remédio para dormir. E aí o problema é que aquilo pode te dar talvez aquele boost, né? No curto prazo, só que as consequências no médio e longo prazo, aí entra um problema ainda maior. Verdade. Não, você tem que se cuidar. Cuida, cuidado, gente, né? Cuidado. A vida, ela não é só trabalho. O trabalho é muito importante. Eu diria até, eu costumo brincar que se a vida fosse um banquete, o trabalho, ele seria o prato principal. Às vezes você tem que falar, como assim, João, você está falando isso? No equivalente, sabe? Na quantidade de calorias de um jantar, quanto fica no prato principal e quanto fica no trabalho, na quantidade de tempo que você gasta em cada coisa. Obviamente que a parte mais gostosa, prazerosa da vida, talvez esteja na família, esteja nos filhos, no abraço carinhoso dos pais, do companheiro e da companheira. Isso está lá na sobremesa, isso está lá na bebida gostosa, isso está lá em alguma coisinha ao longo desse jantar. Mas o trabalho ocupa uma parte muito grande da sua vida e a gente não vai conseguir se livrar dele, ele é um perrengue que todos nós vamos ter que passar por ele. Então vamos passar com equilíbrio, com a cabeça no lugar, na melhor forma e com a intenção certa. E João, você fala muito da escutativa como ferramenta de inovação. Nos explica um pouquinho melhor desse conceito. Pois é, eu acho que escutar o cliente e entender o que eles querem é uma atividade fundamental para quem quer ser um profissional de marketing e de sucesso, mas principalmente para quem quer ser um empresário, um vendedor, alguém que faz algo pelo cliente. Escutar, entender, aprender com seus clientes é um dos maiores tesouros que qualquer empresário ou empreendedor pode ter acesso. Você tem um negócio? Liga para os seus melhores clientes. Pergunta para essas pessoas, por que você compra o meu produto, o meu serviço? Por que você não compra outro? Como você escolheu me comprar pela primeira vez? Por que você tem essa recorrência? O que você acha dos meus preços? O que eu faço por você que você mais gosta? Muito provavelmente o que eles vão responder são os argumentos que você vai conseguir usar com melhor eficiência para atrair novas pessoas para comprar seus produtos e serviços. Liga também para os seus piores, aqueles que compravam muito de você e te abandonaram, te traíram. Por que você fez isso? Por que teve outro aqui que te encantou mais? Onde eu errei? Escuta com humildade, aprende, porque está aí uma grande oportunidade de você conseguir resolver problemas, trazer mais faturamento, evitar a perda de novos clientes e está neles. Não está no que você acha bonito ou feio, no que você acha barato ou caro, no que você acha que devia fazer. Está no que eles acham. E a opinião deles muda muito. A referência deles muda muito. Então é muito importante você estar o tempo todo escutando e escutando de maneira a realmente entender, absorver, aprender, aceitar, muitas vezes, sabe, críticas, sugestões. Lógico, não vou falar só com dois, três clientes e mudar tudo por causa disso, mas sai dos clientes muito tesouro para o nosso negócio. E dentro desse aspecto, a gente está falando de muita tomada de decisão com base nas informações, mas como é que você lida com a intuição na tomada de decisão? Ou melhor, talvez, qual é o seu conceito de intuição? Olha, eu sou um cara que vem de finanças, que tem um histórico mais de exatas e que é muito apoiado em dados. Eu realmente gosto muito de tomar decisões mais baseado em dados, em probabilidades, aquilo que eu entendo que deve funcionar. Mas eu aprendi com os italianos, principalmente, no período que eu trabalhei lá, e com esse exemplo que eu dei na escolha da escola do meu filho, que existe um grande valor de você perceber o quão confortável você fica com as decisões. O quão... Uma entrevista de emprego, e você é muito melhor do que eu para falar disso, é difícil você simplesmente se basear nos dados do currículo da pessoa. Precisa haver ali uma conexão, uma empatia, algo que te mexa nos sentimentos. Então, eu sou muito atento a isso, eu desenvolvi uma sensibilidade, tá? Mas eu não sou o estilo de pessoa que decide apenas baseado na intuição, não. E qual foi o principal erro que você cometeu que te trouxe o maior aprendizado? Puxa, eu já comecei muitos erros na vida, né? Eu acho que todos nós, ao longo da carreira, foi fazendo seus tropeços, entendendo que podia ter agido de uma forma diferente, batido na porta errada, tomamos uma decisão de negócio equivocada, isso já aconteceu muitas vezes. Agora, falar assim, qual foi um erro que trouxe um prejuízo grande? Eu não acho que teve alguma situação assim na carreira onde uma escolha de carreira ou de negócio fez um desastre, tá? Agora, eu posso ter tomado decisões de não aceitar um convite ou empurrar por querer fazer um projeto que acabaram atrasando algumas coisas ou que acabaram não me dando a oportunidade de conhecer coisas novas. Então, eu aprendi com o tempo a beleza que existe de a gente aproveitar o lugar que a gente está. A beleza que existe de, puxa, eu vou ter que passar por um projeto aqui, um projetinho chato, né? Mas, com certeza, esse projetinho chato vai te ensinar muitas coisas que depois vão ser úteis, que vão amertar o seu repertório. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu diria para mim mesmo, viu? Aproveita cada etapa sem ficar querendo logo o que vem a próxima. Eu acho que isso talvez possa ter sido um erro aí. Muito bom, João. E a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Ah, boa. Eu faço algumas perguntas interessantes. Tem uma que eu brinco, eu parei de usar essa porque agora eu já falei várias vezes, mas... O pessoal já vai estar com o gabarito aí na hora de ser entrevistado por você. Mas teve algumas vezes que eu falei assim para a pessoa, você conhece capivara? Aí a pessoa assim, sim, conheço capivara. Eu falei, conhece mesmo? Conheço. Falei, então vamos lá. Quantos dentes tem uma capivara? Qual é a cidade que mais tem capivara no Brasil? Qual é a doença que mais mata capivara? Quantos anos vive uma capivara? Aí a pessoa para tudo e fala assim, é, na verdade, eu não conheço capivara assim. E aí eu faço a pergunta de verdade, sabe? Por exemplo, tá, e planejamento de mídia, você conhece? Para mostrar, eu quero saber o quanto de verdade você conhece daquilo, né? Então essa foi uma pergunta que eu usei em vários momentos, mas hoje em dia, você sabe que os anos vão passando também, eu diria que eu estou muito mais ligado em tentar me conectar com quem é aquela pessoa de verdade, né? O que ela acredita, a visão de mundo daquela pessoa, e menos preocupado em saber de uma capacidade técnica exata que ela tem, que eu me preocupei já por muitos anos, hoje eu fico um pouco menos preocupado. Você sabe da capivara, eu fiquei pensando aqui, acho que a única resposta que eu saberia é aonde tem mais capivara que eu ia chutar São José do Rio Preto, que eu sou de lá e eu haja capivara lá na represa, viu? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você, João? Olha, eu sou uma pessoa que tento me adaptar a estilos diferentes, eu acho que só tem um problema quando a gente tem uma divisão muito forte em valores pessoais, né? Então se eu tiver pessoas que realmente têm valores que são muito diferentes dos meus, aí eu acho que não daria certo, aí acho que eu não contrataria e também não trabalharia para pessoas assim. Então eu estou falando de temas de integridade, estou falando de temas de valores pessoais, aí sim não. Agora, estilos diferentes sempre dá um jeito. Tem estilos que funcionam melhor, né? Mas tudo bem estilos diferentes. E João, você é um cara super boa praça, mas quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Olha, eu sou um cara exigente, eu sou um cara que trabalha bastante, eu sou um cara que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então não é todo mundo que é igual e às vezes pode ser que ela fala, puxa, quando eu vejo ele fazendo isso, falando isso, eu estou achando que ele também está esperando isso de mim, né? E aí a gente tem que alinhar ali as expectativas, porque cada um tem o seu estilo e aí eu posso ter um estilo, a pessoa pode ter outra e eu não quero que ninguém tenha o mesmo que o meu, assim como eu também não vou conseguir ter o mesmo que o das outras pessoas. Então eu diria que as reclamações e deve com certeza ter pessoas que devem achar que o meu estilo não é o melhor dos mundos, deve ser por aí. E o que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo? Olha, o meu currículo, posso contar uma história sobre currículo aqui, Ricardo? Eu tenho uma visão muito crítica sobre currículo. Quando a gente entra no LinkedIn, eu sou fã do LinkedIn, mas a gente olha os currículos das pessoas, a gente vê uma clara tentativa marqueteira da pessoa mostrar o como ela evoluiu rapidamente em cargos, o como ela evoluiu rapidamente em conquistas, o como ela liderou coisas, a quantidade de idiomas que ela sabe falar, a quantidade de medalhas que ela ganhou na vida, os depoimentos bacanas que ela acumulou e que ela deixa lá de referência, de liderança, de resultados que ela atingiu. É quase um resumo e a palavra em inglês resumê, remete a isso, das suas conquistas, das suas vitórias. Se você me perguntar o que mais me orgulha no meu histórico profissional, eu vou dizer que muito provavelmente quando eu tiver 90 anos de idade e olhar para trás, as coisas das quais eu mais vou ter orgulho não foram as conquistas de cargos, de salários, de projetos, de medalhas ou de aplausos, mas foram de pessoas que no meio do caminho de alguma forma foram impactadas positivamente em oportunidades que eu consegui aproveitar. Eu não consigo aproveitar todas elas. São depoimentos de pessoas que falaram, João, cara, aquele dia, aquilo lá que você falou, a forma como você atuou num momento difícil me impactou. Cara, aquele dia que eu estava com receio do que você ia falar, a forma como você agiu comigo, mudou a forma como eu penso, ou eu não estava indo muito bem, mas aquele toque que você me deu me fez começar a ir melhor, eu estava preocupada com aquilo lá, eu não dormia a noite para falar com você, a forma como você recebeu foi tão legal que me fez te ver de uma outra forma. Esses são os tipos de depoimentos que não estão no meu currículo, mas são as coisas que eu mais vou me orgulhar o dia que eu me aposentar do meu histórico profissional. Adorei, adorei, adorei. O que você gostaria de perguntar para o Baza, a Headhunter? Cara, eu imagino que você já tenha feito aí milhares e milhares de entrevistas, né Baza? Agora, seu livro, inclusive, é sobre as mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões. Qual foi a entrevista mais inusitada aí que você já fez, que você saiu de lá e falou assim, a partir de hoje eu vou começar a fazer entrevistas de uma forma diferente? Teve uma que aconteceu isso, não? Olha, eu acho que tiveram, bom, é naturalmente, estatisticamente falando, vai ter de tudo, né? Depois de 10 mil. Teve desde a mais engraçada, né? Até de uma situação que eu entrei na sala de entrevista e tinha uma pessoa cheirando uma planta que a gente tem na sala, só que é uma planta artificial. E aí, eu não entendi muito bem o que a pessoa estava querendo, ele também não conseguiu me explicar, eu preferi não perguntar. E não era uma vaga para aromistas. Não, definitivamente não, nem para perfumista, alguma coisa do gênero, assim, mas eu acho que as melhores perguntas, assim, que eu fui aprendendo ao longo do tempo foram pessoas que me devolveram muito tentando entender qual era o sentido dessa pergunta, mas por que você estava me perguntando isso, o que você quer saber? Isso foi testando muito minha convicção do que eu queria, porque eu acho que as entrevistas normalmente, elas caem numa armadilha de você só perguntar relatos. E qual que é o problema do relato? Você se bobear, está perguntando o que já está escrito no currículo. E o segundo aspecto é que currículo parece lápide de cemitério, só tem coisa boa, a gente não vê que morreu um sacana devendo para o cunhado lá no lápide de cemitério. Então, para mim, tem muito a como você se aprofunda para entender os aprendizados, da onde a pessoa partiu até onde ela está hoje. Qual foi essa caminhada e o que você aprendeu? Tanto que uma das perguntas que eu mais gosto de fazer em entrevista é que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje? Essa é uma pergunta muito poderosa, o que te forjou? E normalmente não foram coisas boas, não foram coisas fáceis, porque principalmente, e eu falo contratando também para o meu time, eu não quero contratar alguém que só acertou. Até porque se alguém só acertou, ele vai vir errar na minha empresa. Eu quero alguém que tenha errado, de preferência aprendido e que me ajude em não cometer esses erros. Então, eu acho que tem muito aprendizado aí, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Sabe que uma vez participei de uma entrevista e me fizeram uma pergunta parecida com essa que você falou, mas foi assim, o que você acha que você puxou do seu pai e o que você puxou da sua mãe? No fundo, é uma outra forma de você perguntar... Como é que você se lê, como é que você se define, o que você tem com você? É, e as suas qualidades, e até mesmo você acaba falando entre aspas os seus defeitos, se é que existem defeitos, porque você fala, cara, eu sou teimoso igual meu pai. Aí você fala, ah! Inteligente, né? Muito bom. E, João, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito, por quê? Porque sou, eu sou, diferente, né? E eu acho que cada um de nós tem o seu jeitão. Então, a gente tem o direito de se achar esquisito, a gente é todo mundo diferente. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Olha, eu já passei de tudo. Eu já passei a situação, eu estava lembrando aqui de entrevista de emprego, uma vez, também fui fazer uma entrevista de emprego, porque a entrevistadora abriu uma latinha de Coca-Cola, assim, e a hora que ela abriu, a latinha, acho que tinha sido guardada congelada, sei lá, ela explodiu e eu tomei um banho de Coca-Cola. Acertou você! A entrevistadora, eu tomei, eu era o entrevistado e eu tomei um banho de Coca-Cola. Já passei por essa. Mas e aí, ela aliviou na entrevista, pelo menos, depois de dar um banho? Olha, eu diria que assim, foi tão constrangedor que foi assim, uma entrevista rápida e ficou uma situação esquisita. Eu já passei por uma situação de ter um colega de trabalho que, no meio da reunião, numa reunião super importante, eu ia fazer uma apresentação, eu me preparei, eu não dormia aquela noite, eu ia apresentar para um auto-executivo de uma empresa inteira que eu trabalhei e no segundo 30 da minha apresentação, ele simplesmente dormiu, apagou completamente. Caiu a chave geral. Estávamos só eu e ele e pouquíssimas pessoas e eu apresentando para ele, olhando no olho dele e caiu uma chave. E eu não sabia o que fazer, o que aconteceu aqui. E depois me explicaram que ele tinha algum tipo de hipoglicemia, algum tipo de questão de saúde e que isso acontecia com frequência com ele. Não era só apresentação, porque não estava o problema, não estava chata a apresentação. Não deu nem tempo, mas aquilo lá me deixou assim, completamente desbaratinado, né? Então, a gente tem que saber lidando, com essas coisas. Qual a maior loucura que você já fez na vida? Poxa, a maior loucura? O que será que foi a maior loucura que eu já fiz na vida? Não faço a menor ideia. Eu acho que... Ter dois filhos. Quem não tem filhos vai concordar comigo que essa é uma grande loucura deliciosa. E caminhando agora para o final, João, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Olha, eu acho que todos nós temos um conjunto de habilidades, talentos e dons naturais que faz com que a gente tenha um conjunto de coisas que a gente faz muito melhor do que a média, talvez até melhor do que qualquer outro. Se você me pedir para tocar um instrumento musical, você vai ter a pior versão do João. Eu não sei tocar nada, eu sou péssimo nisso. Se você me pedir para lembrar histórias, fatos e datas, você vai ter a pior versão do João. Eu realmente sou péssimo nisso. Agora, se você me pedir para fazer uma apresentação, se você me pedir para lembrar de rostos, ter uma memória fotográfica para rostos, muito, muito boa. Se você me pedir para ler números de situações de negócio e tentar chegar a impossíveis soluções de como resolver aquilo lá que remetem a estratégias possíveis de negócio, são situações onde eu tenho uma facilidade maior. Então, eu tenho alguns elementos que me indicam um pouco o meu jeitão, o meu estilão, em que situações, em que contextos aquilo que eu sei fazer bem eu posso me destacar. Então, eu tenho um lado de comunicar, eu tenho um lado de criatividade, eu tenho um lado de me lidar bem com situações complexas de números que acho que casam bem com o marketing. Então, acho que é por isso que eu me achei ali como marketing. Mas acho que todos nós temos a oportunidade ao longo da vida de ir descobrindo isso. Talvez você tenha nascido com a oportunidade, com a habilidade de ser o melhor guitarrista do mundo, mas nunca tentou. Então, a gente tem que ir tentando, testando. Já fiz várias coisas que me dei mal, falando, isso aqui não é, realmente eu não consigo. Eu nunca vou ser o melhor jogador de futebol do mundo, nunca vou ser. Eu sei jogar um pouquinho, mas não tenho, tudo isso. Agora, essas outras coisas, quando eu fui vendo o que eu sei fazer bem, quer saber? Eu vou me colocar mais nesse lugar, então, mais nessa situação para me dar mais chances de fazer o meu melhor. Eu acho que a excelência é uma busca que a gente tem que ter. Adorei. E me fala uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Não sonhe grande. Uma verdade diferente. Por que eu acho isso? Eu escuto as pessoas falando o contrário, que você tem que sonhar grande, que você tem que ser ambicioso. Aquela máxima, dar o mesmo trabalho, sonhar grande, sonhar pequeno. Sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho. Eu escuto que tudo é possível se você se esforçar, que só depende de você, que você tem que ter ambição, que você tem que sonhar grande, porque senão você nunca vai chegar lá. São coisas que eu escuto muito e eu acredito numa verdade diferente. Eu acho que a gente não deve sonhar grande. Eu acho que eu não devo sonhar grande, eu acho que ninguém deve sonhar grande. Mas eu não acho que a gente deve sonhar pequeno. Por que eu digo isso? Porque o grande do sonhar grande remete a uma questão de escala. Em geral, quando alguém fala para a gente sonhar grande, ele está dizendo, olha, na horizontal, cara, acumule, conquiste, pegue coisas grandes, espaçosas, volumosas, seja o primeiro, esteja à frente. conquiste. E essa é uma visão perigosa, eu acho, da vida. Eu acho que a gente deve sonhar, mas não sonhar grande, deve sonhar alto. A gente deve sonhar com coisas que têm relevância, que têm profundidade, que são sonhos do alto para a gente. E que não necessariamente vão implicar em eu estar em primeiro versus eu e você. Ou estar com mais do que o meu vizinho. Ou estar com uma grama mais verde do que a minha vizinha. ou estar com uma barriga mais negativa do que aquele ator que postou no Instagram. Isso não é uma competição. O que eu tenho são altos sonhos que eu posso realizar durante a minha vida e que deixam algo que tocam na alma das pessoas e que vão me satisfazer com mais profundidade. Que talvez também vão trazer grandes conquistas materiais, mas talvez não. E tudo bem, porque o que traz felicidade para a vida não é isso. As conquistas, elas são boas, elas só não são suficientes. Então, não sonhe grande, sonhe alto. Adorei, adorei, adorei. Nunca tinha olhado por essa perspectiva. E, João, o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Seja conhecimento ou habilidade. Olha, o livro foi um grande aprendizado. Aconteceu nos últimos 12 meses e confesso que escrever uma história completa para as pessoas é algo que eu nunca tinha feito. Eu já tinha feito vários artigos, colunas, inclusive a forma como a editora me convenceu de que era o momento de escrever um livro foi assim. Cada post, João, cada texto que vocês fazem, que você faz, é uma semente, é uma foto. Está na hora de você mostrar o filme, está na hora de você fazer a plantação completa, de mostrar toda a ideia que você pensa sobre este assunto de propósito. Então, foi assim que nasceu o livro e foi um aprendizado muito legal de como fazer isso nascer, como ter a gestação de um livro. Passa um processo, são vários meses ou até anos até que isso nasça, então estou feliz com isso. Adorei. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento, como é que você se mantém informado, como é que você se desenvolve? Muita gente me pergunta, cursos, fontes de conteúdo, e eu costumo dizer que a forma como eu mais gosto de aprender, Ricardo, é marcando um papo com gente que sabe mais do que eu em determinado assunto. Então, eu estar aqui conversando com você hoje, eu estou aprendendo e essa é a minha forma que eu mais gosto de aprender e eu faço isso direto. Eu marco de conversar com produtores de artistas, eu marco de conversar com marqueteiros políticos, eu marco de conversar com quem trabalha com uma marca num negócio que eu nunca trabalhei, alguém que fez um planejamento que eu achei que foi sensacional. E a verdade é que todo mundo sabe mais do que a gente sobre um determinado assunto. Então, essa é a minha fonte de conteúdo preferida, conversas com quem sabe mais do que eu. Vai direto na fonte. Muito bom. E qual foi o feedback mais duro que você recebeu e que, por outro lado, te trouxe mais aprendizado? Olha, eu tive muitos chefes ao longo da carreira que sempre me trouxeram dicas de coisas que eu precisava aprender e melhorar. No começo da carreira, tomei feedbacks vários de que eu precisava entender melhor o outro lado para eu poder também conseguir engajar mais as pessoas. Aí o tempo foi passando, aprendi essa lição. Depois, antes de virar diretor, também, olha, existe algo na sua postura, na sua maturidade que você pode melhorar e você vai ser um diretor melhor o dia que essa oportunidade aparecer. e eu acho que foi um conselho muito interessante naquele período que também foi um feedback que, de certa forma, dói um pouquinho ver essas coisas. Poxa, está me chamando de imaturo, está dizendo que eu não me comporto bem, como assim? Mas não, é verdade. Quando você é um líder de mais pessoas, até mesmo a forma como você fala, o tom da sua voz, o seu comportamento, o seu gesto, tudo, as pessoas estão observando e elas estão vendo um exemplo ali. Então, esses conselhos eu acho que foram interessantes, né? E eu tive vários outros que eu precisei melhorar também. E me indica três pessoas bacanas para eu trazer para esse podcast e ter uma conversa como essa bacana que a gente está tendo aqui. Muito bom, vamos lá. Eu vou pegar pessoas que me deram depoimentos para o meu livro, que são pessoas que eu admiro, que eu acho muito bacanas. Primeiro, Paulo Camargo, presidente da Arcos Dourados, está saindo agora da Arcos Dourados para assumir um outro desafio. É um cara espetacular, tem uma visão de mundo muito legal também e um baita de um executivo. Segundo, Juliana Azevedo foi minha chefe na P&G, é a presidente da P&G na América Latina. Foi uma pessoa sensacional e uma pessoa de altíssima performance, tem o seu lugar de potência, fazendo aí a menção ao livro, também sensacional. Terceiro, vou citar o Marcelo Pimenta, Pimentel. O Marcelo é hoje o presidente do grupo Pão de Açúcar, uma pessoa também que conheci faz poucos anos, mas que me identifiquei muito com seus valores e com a sua visão do mercado. Acho que são pessoas altos executivos, muito bacanas para você conhecer. Muito legal, que time de elite aí. Obrigado pelas indicações. E, João, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Para mim, felicidade, eu vou falar uma visão muito pessoal, tá? Felicidade é mais o caminho do que o destino. Felicidade é mais o como você vai do que aonde você chega. Felicidade não é uma conquista de um cargo, um lugar, um número de dinheiro na sua conta bancária, uma medalha, um prêmio, um aplauso. Felicidade é mais o como você foi, para onde você foi, como foi essa caminhada. A coisa que mais coloca um sorriso no meu rosto é, de alguma forma, tentar imaginar se eu estou colocando um sorriso no rosto daquele que me criou. Eu sou uma pessoa de fé, que acredito em Deus e que tenho uma ligação com a minha espiritualidade nesse assunto. Então, se, de alguma forma, aquele que me criou estiver feliz com o que eu estiver fazendo, isso é o que mais me deixa feliz. Muito bom, muito bom, muito bom. João, antes da gente encerrar, isso daqui é um presente pela sua participação, o óculos da Lacoste. A gente tem um parceiro aqui, a Machon, que é fabricante e distribuidor de óculos e eles sempre fazem uma análise do convidado, dá uma stalkeada no perfil para acertar a indicação do óculos, eles sempre acertam em cheio. Então, agradecer aqui a Machon, ao Marcelo Kitsuda, o CEO da Machon que está sempre aqui com a gente. Acho que eles acertaram, vai ficar muito legal mesmo, muito bom. Adorei. E, João, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Quais projetos vêm pela frente? Deixa o teu recado para quem quer continuar acompanhando tudo que você vem fazendo. Muito bom, gente, eu costumo tentar responder todo mundo que me escreve, quem quiser bater papo, estou nas redes sociais, arroba Fala João Branco, pode me seguir lá no Instagram ou no LinkedIn, que eu realmente tento responder todo mundo. E quem se interessar pelo livro, livrodepropósito.com.br ou em qualquer livraria aí pelo Brasil. Eu já li, está fantástico, recomendo para todo mundo. E, João, um ponto também aqui, só que antes para a gente completar, projetos. Você falou do livro, o que mais que vem pela frente? Olha, é uma boa pergunta também, o que vem por aí? Eu não sei dizer, sabia? O que vem por aí. Na verdade, eu não sou uma pessoa tão planejada assim de dizer, daqui a cinco anos eu quero ter isso aqui feito, eu quero ter este lugar alcançado. Eu sou mais preocupado em aproveitar o caminho... Nossa, adorei. Que resposta para a gente fechar aqui. E ficar preocupado com qual vai ser o projeto, o lugar, o que vai acontecer lá na frente. Então, o que eu quero que aconteça para frente é que muita gente seja impactada positivamente com as ideias do livro, com de alguma forma também o meu trabalho, seja no Mac, seja compartilhando conteúdo. E se eu tiver cada vez mais gente sendo impactada positivamente por isso, seja como for, eu acho que eu vou estar fazendo a coisa certa. Adorei, adorei. Aqui fechamos com chave de ouro. João, mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda e super concorrida para ter esse bate-papo tão bacana. Tenho certeza que todo mundo saiu aqui com folhas e folhas de anotações de tanta lição que ficou, de tanta experiência, de tantos insights. Sensacional, Ricardo. Obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui com você. Muito bom. Valeu, valeu.